Produção, toda vez que eu puxar assim a cordinha, tu coloca um efeito de uma buzina de trem, tá? Tá bom. Vamos lá, ó. E aí, família? Estamos aqui, ó, com esse trem bala. E o nosso objetivo vai ser passar hoje por uma pequena montanha, pessoal. Vocês logo vão ver o que tá rolando. Olha só, gente, a faísca saindo ali no trilho. Cê é louco. Bom, gente, aqui tá a visão de dentro, né, ó. Nossa, eu sou maquinista, mano. Eu amo puxar, ó, aquela cordinha da buzina. E, gente, olha só o obstáculo que tem aqui na pista. Basicamente, galera, eu vou rampar com o trem, ó. Chama! E eu tenho que encaixar no trilho. Meu Deus do céu. Eu acho que não deu muito certo, galera. Na verdade, deu, mano. Na verdade, deu, ó. Continua andando, continua andando. Vem com o pai. Olha, galera, agora eu acabei aumentando um pouco aqui o obstáculo, é. Temos uma montanha aqui. Não dá nem pra ver, ó. Daqui, o outro lado do trilho, pessoal. Vamos ver se o trem vai passar, hein, por essa montanha. Nossa, a galera tá pegando velocidade, hein. O trem já tá rápido. Meu Deus do céu, já tá rápido, pessoal. Essa aqui eu quero ver em câmera lenta. Olha isso daqui, ó. Foi. Meu Deus do céu. É agora, hein, família. Agora ser... O motorista pode correr aí, ó. Que aqui ninguém tem medo, não, fi. Receba. Olha só, galera. A locomotiva vindo aqui a milhão. Só que temos um probleminha aqui na frente. Mano, que formigueiro que é esse, velho. Nossa, e tá vindo, galera. Tá vindo, hein. Tá vindo a locomotiva lá, ó. Ave Maria. Essa daqui, ó. Au. Au, 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 au. Olha isso daqui, pessoal. Quero ver de novo nos detalhes. Foi pra água. Pode ver, hein. Olha quem tá vindo, clã. Olha só o trenzão aqui, ó. Trenzão bala, ó. Mano. Eu nunca tinha visto, tipo, destruição, velho. Com o trem, mano. Nossa, ele vai cair aonde? Tipo, aqui, ó. Cair bem aqui assim, ó. Nossa, velho. Que bizarro, mano. Tchacabum. É, pessoal. Agora eu acho que não vai mais ter volta, hein. Esse trem, ele vai parar. Ó a buzina. Pô, mano. Tô vendo que a produção vai me trollar ainda, velho. Ó, galera, ó. Tô apertando aqui, ó. Pra pegar muita potência, muita velocidade com esse trem. Ó o trenzão bala aqui, mano. Gente, dá um medo que ali nessa ponte, ó. Que fica um pouco mais suspensa. Dá um medo que aqui, ó. Ele desencarrilhe o trem, mano. Né? Enfim, dá um medo. Ai, caraca. O trenzão tá vindo. Ó os carros aqui, pessoal. Tudo em filinha. Nossa senhora, velho. Essa aqui eu quero ver, hein. Olha isso daqui, pessoal. Vai. Meu Deus do céu. Não tem como parar o trem, não, velho. Nossa, olha a fumaça que tá fazendo. Caraca, velho. Eu pensei que ia ter como parar o trem. É. Pelo visto, não, velho. Ó, tem pedaço do carro aqui ainda. Nossa, essa aqui é uma BMW M4, pessoal. Uma das BMWs mais insanas que tem, velho. Cara, olha isso daqui, pessoal. Olha o estado. Não para, não, velho. E também não desencarrilhou também. Cara, que bruto, velho. É. E foi assim que ficou. Até que tem uma BMW aqui que quase não deu nada nela, ó. Caraca, velho. Gente, eu acho que eu exagerei um pouco, né? Tem muita BMW aqui. Não sei quantas. Vocês vão ter que contar aí. Vamos ver se o trem vai parar agora ou não. Acelera. Ó, ó, ó. O trem já, mano, o trem já pisou o fundo. Agora vamos vir aqui, ó. E esperar a máquina vir. Mano, é muito carro, pessoal. Sei lá quantos que tem aqui. Olha o trem vindo. Nossa, foi muito rápido. Caraca, velho. Olha o engavetamento que faz. Agora empinou. Empinou o trem. Empinou o trem. Vai. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Só BMW M4 Das novas Olha isso, mano Caraca, velho, é muito carro É muito carro E a locomotiva tá vindo Vem com o pai É agora, hein? É agora, ó Lentinho, 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 vamos ver, ó Meu Deus do céu Olha o gavetamento que dá, galera Um pouco mais rápido, ó Mano, isso aqui é muito satisfatório, velho Que Su Re Al Ó Agora vai tudo pra lá, ó Mano, estragou literalmente Todas as BM, mano Todas, todas, todas Sim, pessoal, agora eu acho que eu passei Um pouco dos limites Olha só isso daqui, rapaziada Tem muito busão Muito busão aqui mesmo É óbvio que o trem vai parar Mas se eu colocar, ó Quatro trens, pessoal O que será que vai acontecer? Deixa eu ligar todos eles Galera Os trens não tá indo, mano Eu acho que o jogo lagou um pouco, galera Tá um pouco lagado Vamos ver o que vai acontecer, gente Com isso daqui, mano Olha isso, pessoal Olha isso daqui, ó Pegou em um, pegou em dois Caraca O maior engavetamento que eu já vi, mano Oh Shit Mano, consegue pegar em todos Ó, quebrou na janela de todos Mentira Que vai quebrar a janela de todos Mentira, velho Mano Os ônibus não conseguiram parar o trem, velho Ele não desencarrilhou, ó Ah, não parou Parou sim, ó Não parou sim, né Receba Aqui, ó Receba É, galera Vem com o pai Pera, que cena linda Olha como que ficou o primeiro ônibus, galera Extremamente torto Muito massa, mano Muito massa Muito massa Olha essa cena épica Opa Temos um problema aqui nessa pista de corrida, gente Eita, será que essa pista tá em obras? Olha o que que aconteceu Mas eu tô aqui com a minha 458 E a gente vai passar Cuxa o que custar Olha isso daqui, pessoal Rampa Mano Eu quero só ver pra onde que eu vou ir, velho Caraca, velho Ó, 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 ó Ó a batidinha Nossa senhora, velho É, pista de corrida acontece os maiores acidentes Tô com a Bugatti Nossa, lá já sai cantando pneu aqui, velho Ó Uou Será legal se eu tivesse perto de um lago Nossa, velho Nossa senhora, velho Eu tô com o meu mustangão aqui, ó O mês da vida é real Chama Ó o mustangão brabo Ai, 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 ai Onde que eu vou cair? Pelo amor de Deus Eu queria cair na pista, mano Nossa, Porsche, hein A Porsche só perde pro mustangão Vai Flipa, cai com as quatro rodinhas Vai Au É, galera Não deu muito certo, eu acho É, agora eu acho que essa pista Granola Tá com um obstáculo legal, hein Caramba, velho Porschezera, Porschezera Vai Nova forma de bater, hein Ah, não escala Ó Ó Não chegou, galera Não chegou No topo Quero ver se algum carro vai ser capaz de escalar isso Eu acho que a minha Ferrari 458 Ela escala, hein Vai Ai Não conseguiu escalar, velho Vai, 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 vai Vai, Bugatti Opa Passou da altura Mas não chegou Interessante, velho Nossa, mano Hoje eu só tô testando coisa maluca aqui no BNG, hein Ó É, mano É, esse desafio aqui, mano Foi o mais louco, velho Busão Pisa fundo, tá Pisa fundo Galera Eu vou pisar fundo com esse ônibus Nossa senhora Olha a velocidade Não, 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 não Não é pra fazer isso aí, não, fi Caraca, velho Isso aqui vai dar ruim, mano O ônibus chegou a levantar voo Au Au Eu acho que deu ruim aqui, galera Não era bem isso que eu queria fazer É, mas agora não vai ter outra saída É, galera Deu ruim Eu queria usar o Bush só pra pegar uns duzentinhos só Isso Uns duzentinhos só Pra eu lançar a braba aqui, ó Pra ver se ele voa Au Não sei se vai voar Pelo amor de Deus, velho Esse carro aqui é um dos mais rápidos do mundo Ah, anda muito mais do que um ônibus, velho Isso aqui vai dar com certeza Nossa O motor tá quase estourando já, ó Trezentos e sessenta Vai Vai Ele vai chegar na rampa Ele passou da rampa Vai Caraca, velho Eu vou conseguir, mano Tamo aqui com a nave, galera Meu sonho 458 Olha, nesse mapa Tem essa rampa que é muito braba, né, galera Muito brabíssima mesmo A gente tem que chegar lá do outro lado, ó Um pouco mais rápido, talvez Nossa, vamos ver a batida Vai Quase Eu acho que agora eu consigo, hein Vai Vai Vai, 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 vai Au O macetou tudo, velho É, a Ferrari não consegue chegar até o final Olha o precipício aqui, ó Nossa Virou um saco de batata Nossa, essa Bugatti aqui, galera É muito rápida Olha que carro lindo, mano Esse aqui vai chegar a passar, velho Um pouquinho mais lento, vai Ai, papai do céu Vai, flipa Meu Deus Mano, eu cheguei certinho na rampa Vai É, mano Au Que salto, velho Gente, eu vou acelerar agora a minha Bugatti No maior precipício do BNG Drive Vai Vem com o pai Ai, 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 ai Vem, 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 vem Caraca, velho Au Ai Põe de novo Boa Tô vivo Tenho vida Tenho vida, pelo menos A Bugatti tá andando Isso que importa Dá tempo da gente pular nos outros precipícios aqui, eu acho Vai lá, Bugatti Nossa, mano Essa parte do mapa aqui Achei muito braba, velho Opa, Bugatti Controle de estabilidade Controle de estabilidade Ih, rapaz Ai, aqui não vai dar não Meu Deus do céu Vou cair aonde, velho A Bugatti Au Morreu Caraca, mano Que decidão Cabuloso Olha isso daqui Nossa Nossa É Travou Bom, pessoal Querem mais vídeos de BNG aqui no canal Explode o like As maiores destruições de todas Acontecem aqui no canal Então, ó Esmaga o like Pra mais vídeos como esse Tá bom? Vídeo todo dia aqui no canal Passem todos os dias aqui no canal Tá bom? Conto com vocês Estou indo nessa Fui E tchau, tchau Tchau